Bora pra análise com spoilers do oitavo episódio da série A Casa do Dragão E a partir de agora esse vídeo tem spoilers que a gente vai comentar tudo sobre o oitavo episódio Que se chama O Rei das Marés E que oitavo episódio a gente teve aqui Um episódio pra mim digno de premiação Premiação também pela atuação aqui do Pericon Cidane que tá absolutamente fantástica Ele fez um trabalho brilhante aqui nesse episódio Toda aquela cena dele entrando ali naquela sala do trono Caminhando, capengando ali até o trono Toda a cena do jantar e a cena dele falecendo na cama Bom, esses são alguns dos vários momentos que ele brilhou aqui na série Uma série espetacular que com a atuação dele eu acho que ganhou mais brilho ainda O roteiro aqui espetacular desse episódio também, né? Se não é o melhor episódio da série até agora Pra mim com certeza um dos melhores E esse episódio aqui ele dá um salto de seis anos Então muita coisa aconteceu nesse meio tempo E a gente vê logo no comecinho do episódio que o Coral está gravemente ferido Nessa guerra, nessa nova guerra agora com a triarquia que se reergueu Bom, e como a gente vê desde Game of Thrones e não é diferente aqui na Casa do Dragão Não existe muito vácuo de poder, né? A gente sabe que qualquer possibilidade de abocanhar poder Sempre tem alguém surgindo ali Então a gente vê que o Coral estando fora de cena O irmão dele mais novo, o Vaemon Já tá ali meio que de olho na situação pra tentar abocanhar esse vácuo aqui E o Vaemon tá ouvindo tudo ali nas sombras Ele vai pra cima da Rhaenys E o que eu achei curioso é que a Rhaenys realmente abaixa o olhar Quando ele confronta, ela não confronta de volta Até porque ela não se conforma com a reivindicação dos filhos da Rhaenyra aqui Pra herdar a Deriva Marca, né? Porque eles não são filhos legítimos do Laenor E dá pra perceber também que a Rhaenys ficou com um ressentimento muito forte ali Com a morte do Laenor Ela realmente ficou com um ranço ali da Rhaenyra E quando o Vaemon vai pra cima da Rhaenyra Ela não se intromete Ela deixa o circo pegar fogo Até porque o Vaemon já tá meio que combinado ali com os Hightower Pra preparar essa armadilha aqui pra Rhaenyra E a gente vê aqui que a família toda da Rhaenyra cresceu bastante Além dos filhos do Harvestrong ali O Jacaerys, Lucerys e Joffrey Tem agora os filhos do Daemon Que é o Aegon, o Viserys e agora o filhinho que tá na barriga E que maneira aquela chegada da Rhaenyra em Westeros, né? Ela sendo anunciada ali como a princesa de Dragonstone De pedra do dragão e herdeira do trono de ferro Chega a dar um arrepio quando ela desembarca ali E a mesma surpresa que a Rhaenyra tem ao chegar É a mesma nossa assistindo o episódio Cadê os emblemas todos do dragão? Cadê os dragões ali? Realmente a gente vê por tudo a fé do set agora É, quando a HBO mostra aquela sala do conselho A câmera já tá lá na parede mostrando Aquela estrela de sete pontas A câmera vai descendo A gente vê que a Alicent tá sentada ali na mesa principal ali do conselho Ela tem o emblema também da estrela de sete pontas ali no peito dela E a gente vê que ela tá instrumentalizando a fé do set aqui Pra reivindicação de poder dela É, agora sim O conselho todo tá completamente dominado pela Alicent E principalmente pelo Otto Hightower Bom, e quem é muito responsável por isso, né? Mesmo doente, né? É o rei Viserys Porque no momento que ele foi adoecendo Em vez de colocar a Rhaenyra naquele conselho Ele deu mais força pra Alicent Colocando o Otto Hightower como mão E deixando eles dominarem ali aquele lugar, né? Até porque assim Tem todo um histórico de riche entre a Alicent e a Rhaenyra E o Viserys sabia muito bem do que que tava rolando Do desejo ali da Alicent De questionar ali a paternidade dos filhos da Rhaenyra Todas aquelas brigas que a gente acompanhou na série Então ele ter optado realmente por dar mais poder pra Alicent Ele sabia também o que tava fazendo Então eu realmente acho que ele tem boa parte da culpa Por toda essa briga que tá acontecendo E falando em Viserys Meu Deus, ele tá acabado Ele tá completamente acabado Sugado com dores, feridas Já não tem mais muita vida ali Eu mais doido que com essa fragilidade física dele toda aqui Mais pra frente, em determinado momento do episódio Ele vai mostrar muito mais força Do que em vários momentos ele mostrou ao longo da temporada Aí essa cena dele levantando da cama Fazendo todo um esforço Se aprontando Pra conseguir ajudar a Rhaenyra Apoiando ela na frente de todo mundo Eu quase chorei Eu achei realmente muito forte essa cena É, ele colocando aquela máscara Se arrastando na direção do trono ali Eu achei uma cena absolutamente fantástica Ele que já não tava sentando mais naquele trono Mas naquele momento final da vida dele Super importante naquele momento Ele sentar no trono ali Tem uma simbologia absolutamente forte E é esse tipo de cena que me faz amar Game of Thrones Amar a casa do dragão Com a chegada dele a gente vê tudo mudar É o poder dele chegando E tu vê a postura dos personagens mudam Os olhares mudam Isso é realmente mágico de assistir É muito maneiro dessa cena aqui Quando ele senta no trono ali Ele tá fraco Mas no momento que ele senta Ele usa toda a força dele pra impostar a voz E dizer Eu não tô entendendo o porquê dessas audiências aqui Pra tratar de uma sucessão Que já tava estabelecida E o Daemon ajudando ele ali Agindo de forma correta com ele Finalmente foi realmente muito bonito E o Daemon é aquele tipo de personagem Ele faz atrocidades Ele age como um grande psicopata Mas tem algumas cenas Algumas ações dele que a gente adora A gente torce muito pelo personagem É por exemplo Quando ele tinha matado a esposa dele A gente tava com nojo dele naquela época né Agora que ele tá do lado da Rhaenyra Matando os adversários dela A gente tá adorando né Eu sei que é errado a gente adorar o Daemon aqui Mas não tem como O personagem é muito bom né Outro personagem que eu não suporto É aquele Otto Hightower O que é ele sentado no trono Chega a dar uma ânsia Mas quando o rei tá chegando Ele sai correndo do trono Ele chegou até a audácia de sentar no trono Mas ele saiu correndo com medinho Bom e finalmente aqui O rei Piserys mostrou força né Principalmente pra defender a honra da filha dele A Rhaenyra Que tava sendo escuro rechada ali naquela audiência A própria Rhaenyra Que foi bem ácida ali com a Rhaenyra Dizendo que ela não queria fazer pacto nenhum E tal Ao ver o Viserys Ela já volta atrás Ela afina na hora E já fala pra todo mundo ali Que ela aceitou então Casar as netas dela com os filhos da Rhaenyra E é muito legal como a série consegue dar essa dimensão pro rei Mesmo enfraquecido A gente vê como todo mundo respeita aquela posição Todo mundo afina Num momento que ele senta ali no trono E começa a questionar todo mundo Por que daquela situação Todo mundo realmente afina Azar do Vaemon Que não afina E questiona mais ainda o rei E aí vem o Daemon Com aquela espada de aço valeriana Cortando e acabando Com toda aquela palhaçada Todas as coisas horríveis Que ele tava falando da Rhaenyra Aquela cena ali Eu sei que todo mundo ficou absolutamente impactado Agora um ponto que a gente tem que comentar É que essa série Ela é muito impactante Ninguém pode negar isso Que cena forte Que cena precisa E eu vou te dizer Que eu tava torcendo pro Daemon Ponto final Bom E aí em meio a toda essa treta A gente também tem ali as crianças Que agora depois desse salto temporal De seis anos Já são adolescentes É o Aegon mesmo Continua com aquela vida de vagabundagem Ali Agora com um comportamento pior do que antes Porque ele tá abusando das meninas ali Que levam as coisas pra ele no quarto Bom, e aí a gente tem o Aemon também Que tá com aquele olhar de psicopata Aquele olhar fixo Olhando pros filhos da Rhaenyra E dá pra ver nitidamente Que depois de todos esses anos Ele ainda não esqueceu aquela treta do olho Então ele tá com aquele olhar fixo Terrível É, os filhos da Rhaenyra Eles já são retratados De uma forma mais corretinha Assim Um tá aprendendo ali Alto valeriano O outro tá cumprindo ali Com as exigências Mas também eles não levam desaforo pra casa E aí vem a cena do jantar Bom, e essa cena do jantar aqui Ainda contribui mais ainda pra gente querer Um prêmio pro ator que faz o Rape Series O Patty Considine Ele realmente tá espetacular aqui Ele tentando lidar com aquela situação A gente vê o olhar de medo Daquele pessoal olhando pra ele E ao mesmo tempo de repulsa De nojo E todo mundo chocado Aquela cena ali pra mim É uma cena de premiação Não só pro ator Mas pra série também É uma mistura ali de admiração De respeito De medo De ranço É tudo junto e misturado Bom, e a gente vê que a geração Mais velha ali Que já viveu toda aquela treta Tenta manter uma ordem Dentro daquela disputa Mas a gente vê que Essa disputa já passou Pra geração mais nova agora Então tem um momento ali Em que o Rape Series Se ausenta do jantar E ali a gente vê Que todo mundo já começa A colocar as manguinhas de fora E aí começa a briga É, ali eu acho que Realmente a presença do Damon Faz ainda a galera Segurar um pouquinho a onda Porque muita gente Que tem medo dele Porque ele realmente É bem inconsequente Então tu vê assim Tanto nos adolescentes Quanto todo mundo em volta Tem um certo receio Um medo ali dele E isso é muito bom Pra Regineira Bom, e antes do suspiro final O Rape Series Tinha que abrir aquele bocão dele Pra falar com a Alicent Comentar sobre A profecia do Aegon Da canção de Gelo e Fogo É, agora O Rape Series Ele teve agora Um final muito bem fechadinho O falecimento dele Ele na cama Sozinho Sentindo dores Foi muito forte E achei uma jornada Muito bem feita Bom, ele morre ali Sem forças Na cama Extremamente épico Esse ciclo todo E esse episódio aqui Extremamente forte E eu quero saber agora A opinião de vocês O que vocês acharam Sobre esse episódio E o que vocês estão achando Da série até agora Comentem aqui Pra gente saber A opinião de vocês Lembrem de dar um like Nesse vídeo Que é muito importante Também pro canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima